E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hydro Plays. Galera, hoje eles tragam mais um vídeo de Naruto Storm 4 aqui no canal. Pessoal, não se esqueça de comentar quem vocês querem na próxima batalha, beleza? Hoje eu vou fazer uma batalha entre, vamos decidir aqui, Uchikashi Kisame, vou pegar ajuda aqui do Deidara, mais um aqui da Katsuki, vou colocar Kuna. Beleza, normal, vou dar uma alteradinha aqui na dificuldade, já tá no máximo, e aqui pra ficar mais difícil ainda, vamos colocar contra o seu fiel parceiro, Uchiha Itachi. Na época que eles estavam na Katsuki, vamos colocar ajuda só do irmãozinho dele aqui. Espero que vocês gostem dessa batalha pessoal, eu pretendo gostar muito também. Curta a página do clã Uchiha, o link está aí na descrição, essa página aqui é parceiro do nosso canal. Primeiro round, junta aí! Por aqui, por aqui. Opa, chefe aí! Deidara, ajuda, ajuda, Deidara! Ok, ruim, tô sem. O que chamou você? Tive que deixar, né? Melhor eu... Toma, patético aí! Cara, em alguns pontos eu acho essa dublagem fabulosa, Mas em outros... O que aconteceu, cara? Travou tudo aqui, velho, olha só! Mano! É! Espero que o vídeo ainda esteja tudo certo, porque eu acho que deu tudo errado, hein? Acho que é alguém que queria aparecer na porrada também. Alguém que queria aparecer. Calma! Pera, pera! Vai ser uma explosão! Eita! Ajuda, 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 que eu tô... Sem saber jogar esse negócio, velho! Oi, Sarko, vem! Vamos lá, Sarko! Você não gostou de... Arrebentar o nosso querido Deidara? Então toma! Ah, pena que já acabou o meu descartar, né? Segundo round! Lutem! Vem aqui! Vem aqui! É, eu lembro aqui na luta entre... Luta! Se a gente pudesse chamar de luta, né? Vamos! 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 Não acertou, velho! Ai, vou perder o primeiro round! Ah, mas esse agora é meu, pode ter certeza. Só pra você sentir também, Sarko. Porra, o Sasuke é rápido mesmo, hein? Que idiota! Haha, idiota! Nossa, isso aí não parece um jogo, hein? Olha só! Não ouçam isso aí, hein? Hum, agora tá ficando complicado, hein? Mano, o cara parou o ataque dele e ele ainda tá falando, velho. Não era pra ele tinha que estar acontecendo ainda? Não era pra esse ataque ter acontecendo ainda? Não era pra esse ataque ter acontecendo ainda? E agora, hein? Ah, não! Tá de brincadeira! Não, não, não! O vitorioso foi decidido. Porra, Itachi. Bom, agora eu vou jogar com o time inimigo, né? Vamos lá selecionar. Nossa, eu troquei o bagulho todo aqui em vez de ter vindo pra cá. Bom, eu vou jogar com o Itachi, com a ajuda do irmãozinho. Então, contra os nossos inimigos aqui. Iapona e Deidara. Bom, selecionou um aqui. Campo de batalha enluarado. Primeiro round! Lutem! Atenção! Errou! Por aqui. Seu fogo, o seu de bola de bola! Dessa forma. Aí está você. Aqui vou eu! Ai, ai! Ainda bem que eu peguei, né? Uh, errou, hein? Vai, tá. Luta aí, então. Tomou, né? Já virar aqui, amigão. Cara, está mais difícil do que eu imaginava. É a voz do Jerold, do Lutcher. Olha o bag do Itachi. Caraca, velho. Vai! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vai, vai, Misashi! Pô, Sasuke, você está meio panguão, hein, velho? Aprendo uma lição. Ih, aprendeu a lição, hein, migão? Sim. Mas a Misashi não é só aquele pão. Aquele combo. Ai, que tá, cuzão! Nossa! Nossa! Isso aí foi épico, hein? Podem falar. Puxou o cara lá. É, eu tô achando que isso aqui é pornô, não é nada disso não, hein. Vem cá, peraí. Vem cá, peraí. Ajuda a nós aí, Sasuke. Cara, esse barulho de papel é chato, velho. Nossa! Isso aí foi da hora, hein. Nossa, o Deidara deve estar se deliciando com isso, hein. Peraí que a gente vai ver. Eu te mostrarei algo especial. Vem, vem. Ah, não! Eu não acredito, velho. Acho que eu vou perder. Filha do mamãe. Capeta de agulha, hein, mano. Mano, o cara nem tá apelando, né? Maluco, olha o tanto que ele tá atacando, velho. É mesmo o computador que tá jogando contra mim? Ah, mano. Se ele se transformar, eu tô perdido. Não vai acertar, velho. Bom, perdi uma, ganhei uma. Mano, você quase peidou sangue pra ganhar dele. Pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham curtido, viu? Não se esqueça de seguir nosso canal de lives aí na descrição. Até o próximo vídeo, galera. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.